Vamos conferir junto uma nova iniciativa do The New England Journal of Medicine de criar mini documentário sobre doenças específicas falando em detalhes sobre essas doenças do ponto de vista tanto médico quanto de pacientes. E vamos ver o primeiro vídeo liberado, que é a respeito da doença hereditária e genética mais comum no Brasil, anemia falso-informe. Vem comigo! Boazinhas pra todo mundo, meu nome é Lucas Nobre, aqui no canal de Fala Sobre Medicina, temos saúde e impacto sobre todos os nossos pacientes. Vamos conferir então essa nova iniciativa do The New England. Eles publicaram um artigo, todos os links depois vão ficar na descrição, tanto dos vídeos que a gente vai conferir quanto dos links aqui dos artigos. O Doubling Down on a Medical Medium em setembro, 28 de setembro de 2022. Vamos traduzir aqui pra ficar mais fácil da gente conversar. Então é dobrando, a tradução não ficou muito boa, seria dobrando a aposta em um meio de comunicação médica. Eric Rubin, Mary Beth, Darren, Christine, Jennifer, Stephen... Todas essas pessoas aqui, elas são membros do grupo editorial, os editores da revista New England. Então nesse artigo aqui, publicado recentemente aí no dia 28 de setembro, eles falam, né, que o objetivo do New England sempre foi fazer publicações que tivessem um impacto grande na área médica, mas sempre foram feitas no formato de texto, no formato de escrita, né? Que antigamente só existia esse formato pra você transmitir informações no meio médico, através de uma revista física entregue na casa das pessoas. Mas hoje em dia as pessoas obtêm muitas informações na internet, por meio de sites, por meio de informações de imagens e um dos meios que existem é o meio digital, principalmente por meio de vídeo. Então pensando nisso, o The New England Journal of Medicine criou uma nova estrutura aí, uma nova forma de pensar sobre esse assunto que tem a ver com os vídeos. E é aqui que a gente vai abordar justamente sobre esses vídeos. Então começaremos agora uma nova série de vídeos. Os vídeos eles vão chamar Double Take, que são breves, mas explorações mais profundas de um assunto, é como se fossem mini documentários. Nosso primeiro tópico é a anemia falciforme, que examinamos em um vídeo que apresenta as experiências dos pacientes e as novas escolhas que os pacientes enfrentam à medida que a modalidade de tratamento se multiplicam. Os vídeos futuros se concentrarão em outras doenças, prestação de cuidados e questões oportunas na medicina e na sociedade. Então o primeiro foi sobre a anemia falciforme, mas os próximos serão sobre outros temas importantes na medicina. Alguns estarão disponíveis em duas versões, uma principalmente para médicos e outra para pacientes. Isso daqui é bastante interessante de notar, porque muitas vezes a informação do jeito que é falada na área médica, ela não é uma informação... Ela é uma informação com muitos jargões, né? Então isso acaba dificultando o acesso da população, principalmente os pacientes que tem aquela doença, acessarem um tipo de informação mais detalhada, especializada e de confiança. A gente sabe que na internet tem inúmeras informações incorretas sobre tratamentos inverídicos, sobre mentiras, sobre doenças. Então essa daqui vai ser uma boa alternativa para os pacientes, tendo uma linguagem mais acessível, porque vão ser lançadas então essas duas versões. Uma para a comunidade médica com mais jargões e outra para a comunidade de pacientes, uma linguagem comum do dia a dia. E os formatos também variam com ação ao vivo, animação e combinação dos dois, mas todos eles terão uma coisa em comum, a consideração e o cuidado que colocamos na curadoria e a apresentação de informações importantes na área de saúde. Isso aqui é uma das coisas que estava faltando no meio médico, no meio para os pacientes se informarem, uma fonte bem reconhecida, que não seja de um médico só, mas de uma instituição, de uma organização confiável, mostrando em detalhes sobre diferentes informações. O New England vai ser uma das organizações que está entrando nesse meio de comunicação. Então esperamos que você os ache atraentes e valiosos e agradecemos seus comentários. Então vamos dar uma olhadinha aqui, na primeira edição aqui. Então a primeira item aqui, esse artigo do Perspective, Perspective Interapia Fiativa do New England, Doença Falsiforme e Terapia Gênica, Perspectivas de Pacientes e Médicos. Então foi um artigo, uma publicação feita por Malcolm Debon e outros autores. As filiações deles ficam aqui embaixo, então vou deixar um pouquinho aí na tela para quem quiser dar uma olhadinha, né? Mas são várias instituições, Vanderbilt, Dana Faber, Children's Hospital de Boston e de outros lugares, Hematologia Departamento de Hospital Infantil da Filadélfia, Falsiforme 101, Diretriz de Educação e Saúde Reprodutiva. Então eles têm basicamente esse Double Take Video, então, que o primeiro é sobre anemia falciforme e aqui vamos dar uma olhada no que tem a descrição dele. Nesse pequeno documentário do New England, pacientes e médicos fazem parceria, tanto para destacar a experiência de viver com a doença falciforme, quanto para discutir a fisiopatologia, o funcionamento, como que acontece a doença, novas estratégias de tratamento, incluindo a terapia genética, terapia gênica. Os pacientes compartilham suas próprias histórias de interações com o sistema de saúde e exploram os tópicos desafiadores da disparidade racial e equidade em saúde. Os médicos expressam um otimismo cauteloso ao revisar os riscos e benefícios da terapia gênica. Então, esse daqui é o vídeo Double Take, essa foi a descrição sobre ele, é um mini documentário, mas agora vamos direto lá para o mini documentário propriamente dito, vamos acompanhar, vamos aprender junto sobre esse tema. Então, um, dois, seis e vamos lá! Então, aqui a gente está no mini documentário do New England, a tradução, a legenda está automática aqui para a gente conseguir acompanhar de uma forma mais fácil. O meu objetivo aqui é fazer alguns comentários, mas não como especialista das doenças, eu não sou especialista nessa doença, como formação, minha formação médica eu tive noções, obviamente, atendi pacientes durante o curso e até mesmo depois trabalhando na área médica, mas eu não sou nenhum especialista, então aqui eu vou estar aprendendo também, vamos aprender junto com esse vídeo do New England Journal of Medicine, então meu objetivo aqui não é entrar em detalhes na terapêutica, detalhes da doença, porque eu nem conseguiria fazer isso, mas sim a gente aprender um pouco e verificar o que é então esse Double Take aí do New England e qual que é o objetivo desse novo documentário, vamos ver se a gente acha interessante. Então, sem mais delongas, vamos lá! Dr. É interessante notar como a grande parte das doenças tem essa característica. A gente vê a pessoa fazendo atividade física, o paciente por fora não tem nenhum sintoma, parece que ele está bem, mas na verdade ele tem uma doença celular, genética hereditária. Muitas pessoas não sabem o que é ou entendem. A célula do círculo é muito difícil de colocar em palavras o que realmente se sente. Então, eu acho que os words realmente não existem. A célula pode ser alienado. É uma condição que forças me a reexamina tudo sobre minha vida e como eu acolhava essas coisas. Eu estava hospitalizado, tipo, uma vez em dois meses. Eu já tinha meus hips replados, eu já tinha sido em limão. Eu senti que não era possível que eu pudesse continuar com a célula e ser feliz. É interessante notar a perspectiva, né? Quando a gente coloca a história de pacientes reais falando sobre a doença, a gente consegue ter uma noção do que é, quais são os desafios daquela doença. Muitas vezes estudar a doença num livro ou mesmo numa publicação médica, num artigo, não nos torna tão próximos da doença como falar com quem realmente está sentindo e sofrendo os desafios daquela doença. Então, aí, sickle cell disease é a mesma coisa que falar de doença falciforme, tá? Então, doença falciforme seria aí a tradução para sickle cell disease. Em middle school, eu fiz um projeto de science e eu lookedi up sickle cell. Quando eu encontrei a vida expectativa, eu estava 42 anos. Quando eu vi que isso, meu estômago dropped. Você come across a lot de informação que... É uma informação heavy. É interessante notar como as informações podem impactar, tanto positivamente quanto negativamente, né? A nossa vida e a forma com que a gente recebe essa informação é especificar para cada paciente, para cada um de nós, né? E aí, dentro da síclo cell community, a lot of us are left to navigate this complex genetic disorder. E aí, que é realmente difícil. Imagine a doctor discovering que você tem uma doença de doença, mas então dizendo que não há razão para panicar, porque eles podem fixar isso simplesmente por editar isso de sua geneses e DNA. Interessante notar, né? Porque essa doença genética e hereditária é a mais comum no Brasil e a maior parte das pessoas, né? A maior parte da população provavelmente nunca ouviu falar sobre essa doença. A menos que tenha feito algum curso na área de saúde ou tenha algum paciente familiar, parente com essa doença, provavelmente você nunca ouviu falar, mesmo sendo uma doença extremamente comum aqui no Brasil. Lembrando que é comum nesse subgrupo, né? De doenças genéticas e hereditárias. Então, interessante, né? Então, aí a gente tem uma hemácia na tela e agora a gente vai ter uma perspectiva mais da área médica, né? Então, a anemia falciforme, né? A doença falciforme, a anemia falciforme que está relacionada à doença, ela tem a ver com esse formato aí das hemácias, que parece uma foice, né? Uma foice, aquele instrumento agrícola, né? Utilizado em forma de C, né? Porque as células roxas são aquela forma crescente, elas não vivem tão longas e elas não trazem oxigênio muito bem. A shortened red blood cell lifespan results in a cascade of events occurring in the body. Chronic anemia, severe pain, strokes, fatigue, decreased lung function, kidney function, heart function, and ultimately for the adults, a decreased lifespan. In the last decade, there's been an explosion in the options to cure sickle cell disease. The science is as elegant as it gets in human work. that you can take somebody's cell, fix that person's cell, put that cell back into that individual and they're going to be cured of that disease. That is just a beautiful concept that we all dream about. Tem um interesse de notar, né? Como a evolução da ciência nos ajuda a tratar as doenças e mudar, né? Tentar mudar aquela perspectiva que aquela paciente comentou no começo, né? De ter tido a informação de que a média aí, ou a mediana de vida, estava ao redor dos 42 anos. This is a completely new way of thinking about sickle cell and engaging patients in these conversations is so important. That discussion is not a four-hour discussion. That discussion is over years because it's experimental therapy and the information is evolving. There's a role for this expensive, more scientifically amazing, curative type therapies. But also, we must focus on eliminating the disease burden in a broader population. Within the US, there's 100.000 people living with sickle cell disease. Globally, there are around 20 to 30 million people living with sickle cell disease. Lembrando que é a doença genética hereditária mais comum no Brasil. The sickle cell disease has a sub-Saharan Africa as its epicenter, as well as the Middle East, India, and countries around the Mediterranean because of the high density of malaria. Individuals who had sickle cell trait were protected from developing life-threatening malaria. And so, as a result of evolutionary pressure, these are the regions that have the highest density of sickle cell disease. So, here's a concept of evolutive, that was explained to the doctor, that the doctor, that the medical, is that, in these regions, people have more a false form, and one of the reasons has to do with a pression evolutive. Like there's a malaria endemic in these regions, especially on the African continent, in some regions, you had that as people who had a false form, they were not as infected by malaria. consequentemente, ao longo dos milhares de anos da evolução da espécie humana, essas pessoas foram as que sobreviveram à malária porque tinha o mosquito, na verdade, a malária tinha dificuldade de se reproduzir e de atingir o paciente que tinha a doença falciforme. Como consequência, as pessoas que tinham anemia falciforme, ou doença falciforme, elas tiveram mais filhos, estavam mais aptas a sobreviver e, ao longo dos milhares de anos da evolução da espécie humana, elas foram se reproduzindo e, assim por diante, ao longo do tempo, começaram a tornar a população com doença falciforme mais prevalente. E aí, depois, com as questões históricas, infelizmente, relacionadas às pessoas que foram escravizadas ao longo do tempo e no mundo, essa doença e as pessoas casando, tendo filhos de diferentes origens, e acabou fazendo com que essa doença se espalhasse pelo mundo. Isso daqui é algo que não é tão intuitivo. A gente acha que nos melhores países em termos de renda, os países de renda mais alta, que as pessoas vão ser super bem atendidas para qualquer doença e aqui está se falando, mesmo países de alta renda, anemia falciforme, muitas vezes os pacientes não são bem tratados e cuidados adequadamente. Você não pode identificar um exemplo mais estrangeiro de equidade do que o sistema de saúde tratando os indivíduos com doença falciforme. Eles são o canário na caixa de coelho para a equidade de saúde. Quando você chega ao experiência do paciente de estar em um hospital e, essencialmente, ser triadado como se a dor não fosse real, isso é uma toda outra condição em si mesmo. Aqui é um aspecto importantíssimo que esse paciente está relatando. Eu já atendi pacientes ao longo do curso aqui na faculdade de medicina da HC com anemia falciforme, doença falciforme e a dor é lancinante. Todo paciente que tem doença falciforme ou anemia falciforme, por favor, comente aí, deixe seus comentários, porque é algo muito chato chegar no pronto-socorro porque a dor é lancinante. É uma dor que o médico, o profissional de saúde vai perguntar de 0 a 10. 0 sem dor, 10 é a maior dor do mundo. Qual é o seu nível de intensidade de dor? E o paciente, muito provavelmente, vai falar 10, 11 mil. E aí, a pessoa, o profissional de saúde que está na triagem dos pacientes do pronto-socorro ou mesmo a equipe médica acaba desacreditando esses pacientes. Mas é verdade, os pacientes têm uma dor lancinante. anemia falciforme gera uma dor lancinante e muitas vezes os pacientes são desacreditados nos prontos atendimentos, principalmente naqueles prontos atendimentos em que os profissionais não são bem treinados e não sabem o que é anemia falciforme, o que é doença falciforme e o nível de dor que pode gerar. Então, muitas vezes esse paciente acaba sendo triado como estando, entre aspas, exagerando a sua dor, quando na verdade ele está sentindo aquela dor e é difícil do paciente escrever. Então, envolve um efeito psicológico muito grande porque além do paciente estar sentindo dor, ele chega no lugar que era para tratar ele no pronto-socorro, no pronto-atendimento e ele sente que as pessoas estão desacreditando e estão demorando para tratá-lo e como se ele estivesse exagerando a dor dele. Isso é bastante frustrante, né? Olha esse relato, que loucura, né? Paciente, paciente super bem informado, tem aí um nível de conhecimento alto, mas quando ele chega no pronto-socorro ele é desacreditado e ele precisa usar uma roupa da universidade que ele fez o PHD dele, que chama Duke, para que quando ele chegue lá a equipe de saúde dê atenção e mostre, ele consiga mostrar ao paciente, né? Que ele sabe do que ele está falando que ele realmente está com dor e que ele sabe, na verdade, um pouco sobre sua doença. RACIAL DISPARITIES são uma grande parte da conversa. da doença. I actually know we'd be further along if, you know, it wasn't a thing. Sickle cell is the oldest described molecular disorder. There have been disorders discovered after the fact that have more treatment options in terms of research and care. For decades, there was no disease-modifying therapy. We were just watching individuals with sickle cell disease come to us with acute care needs. And here, there's a lack of inequality, inequity of attention to some diseases that are neglected. And the fosforum, over the decades, ended up being one of them. Over the last 20 years, a standard approach has been match-related donor, myelo-ablative transplant. And the challenge has been that most adults cannot tolerate the toxicity associated with myelo-ablative chemotherapy and you have to have a perfect match. And then, in the mid-90s, there was a therapy that we refer to as hydroxyurea that was demonstrated to decrease the rate of pain, the life-threatening complication of the lung and the rate of transfusions. So, hydroxyurea does many things, but essentially, it raises your fetal hemoglobin. When the mother is pregnant, this is the type of hemoglobin that is used to carry oxygen throughout the body. After a baby is born, that fetal hemoglobin switches off and adult hemoglobin kicks in. And that's where the sickle cell kicks in. The induction of fetal hemoglobin by hydroxyurea interferes with the polymerization of sickle hemoglobin and, therefore, interferes with the cell shape change we see in the red blood cell to that sickle form. And as a result, downstream, the red blood cells live longer and the risks also go down. So, one of the problems that is being shown in this video is very interesting, is that one of the cells impeded the flux sanguíne on the capillars. So, this is what is suggesting, at least, this little piece of video. You can see that the right side is going to the right side, on the right side, he is impeded by a group of anemia of false forms, these hemaces with a form of foice. The other part of the story, and what's being researched to do... And, oh, da pra ver bem nesse video, como ali tá formando uma aglomeração, né? Impedindo o fluxo das células. Is increasing fetal hemoglobin through gene therapy. Many are celebrating the early successes of gene therapy. It is certainly something that has given many families great hope. But it's always important to be sure that we are being transparent about what we know. Gene therapy is not without risk. Here entra algo muito importante que esse tipo de documentário do New England pode acrescentar. Muitas vezes, quando novas terapias estão sendo descobertas, em desenvolvimento de descoberta, né? Existe um período longo de teste, de pesquisa robusta que deve ser feita pra gente conseguir afirmar que aquele tipo de tratamento é adequado e realmente traz mudanças. E quais são os riscos relacionados àquele tipo de tratamento. Então, no caso do psicocell disease da doença de falsa forma, a terapia genética é uma dessas alternativas de tratamento que estão sendo estudadas. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes aparecem profissionais ou médicos, médicas, que colocam aquela nova terapia como sendo um grande elixir de solução, um emplaço pra resolver, mesmo sem existir a evidência científica ainda sobre os benefícios e os malefícios. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê um médico, uma médica ou qualquer outro profissional de saúde falando que existe uma grande bala de prato, uma grande solução pra uma doença, quando as pesquisas robustas sobre a eficácia e sobre o lado ruim também, sobre os malefícios e os riscos daquele tratamento, ainda estão em estudos. E acredito que seja sobre isso que esses documentários sobre doenças específicas do New England vão poder colaborar. porque vão poder mostrar que, na verdade, infelizmente, muitas vezes não existe um tratamento perfeito para as doenças, mas existem tratamentos bons e que têm que ser pesquisados, mas que carregam-se em riscos e em malefícios. De novo, então, né? Aí os malefícios que podem estar associados a um tratamento que estão em pesquisa. O que eu hear de adultos é que, eu realmente não quero ser infertile, eu realmente quero a lota de crianças, mas eu não quero a lota de crianças, mas eu não quero a diem de essa doença. E então, é uma conversa sobre risco e benefícios, e eu acho que é extremamente personal. Não é fácil, né? Você tem a doença, os avanços científicos a serem feitos, sempre deve dar aquela impressão de que os avanços não estão sendo feitos na velocidade necessária, né? Então, isso é sempre um desafio psicológico também, né? Para tanto a área de saúde, os profissionais de saúde, quanto, mas principalmente, para pacientes. Things are changing within the landscape for the better. I firmly believe that we have to be able to provide multiple options for a disease that is so multifaceted. We need all these issues addressed in tandem with each other, right? So that nothing gets left behind. When you have all the information that you need, you're able to think about what's best for you, as an individual patient. Ter a informação que é necessária para tomar uma atitude com o paciente, né? E isso é algo fundamental, principalmente nas doentes que muitas vezes são negligenciadas, ou que só alguns especialistas conhecem em detalhe daquela doença. Porque muitas vezes vem uma discussão sobre acesso, né? Como acessar essa informação, como acessar a informação de qualidade e específica para cada caso de cada paciente, né? Esse é sempre um grande desafio em termos de equidade, né? De oferecer a saúde e mais saúde para quem mais precisa daquela saúde e daquele cuidado. Eu acho que essa é a parte mais importante. Eu acho que eu sempre digo que não vou deixar de se completamente irão. Não vou deixar de se completamente não conseguir com isso. Nós não vamos fazer isso Os indivíduos com doença de siqueza são pessoas Eu acho que agora Obrigado aos avanços da ciência E a resiliência da comunidade Agora que estamos sobrevivemos bem No adulto Nós estamos percebendo que O sobrevivemento não é mais suficiente Aqui entra algo interessante também Como aquele diagnóstico Aquele prognóstico de que só viveria Até 42 anos de idade Isso agora, viver mais, chegar à vida adulta Que não acontecia no passado Mas que agora já acontece, ter filhos Antes não era possível, agora já é possível Mas mais do que isso O avanço da ciência O avanço dos tratamentos Para uma doença envolve a gente Continuar com foco no desenvolvimento De novas terapias, de novas soluções Para que a gente consiga expandir a qualidade de vida Dos pacientes Aqui os contribuidores então Para os editores do New England Journal of Medicine Muito interessante Acho que esse primeiro trecho Esse primeiro vídeo do New England Fala de uma forma rápida Um total de cerca de 11 minutos e meio Sobre o que é a doença E sobre algumas perspectivas diferentes Ele é como se fosse um trailer É um mini documentário mesmo Não fala tudo sobre a doença Sobre o tratamento Mas ele dá Aquela vontade De quem é da área Saber um pouco mais Sobre aquela área E quem nunca ouviu falar Aprender sobre uma doença Nova Que talvez nunca tenha entrado No radar E vamos ver agora Algumas informações Que são de confiança Sobre anemia fosfinforme O objetivo aqui vai ser Deixar alguns links Para quem tiver mais interesse Então Vamos lá Vamos dar uma olhadinha então No qual é A referência Algumas referências De confiança Que a gente pode utilizar Quando a gente for estudar A doença Fosfinforme Vamos lá Então esse site aqui Ele é o site do NHS Que é o sistema de saúde Inglês Do Reino Unido E fala sobre a visão geral Sobre anemia fosfinforme Essa versão aqui Está traduzida Então a doença fosfinforme As doenças das células fosfinforme É o nome dado para um grupo De condições de saúde hereditais Que afetam os olhos vermelhos O tipo mais grave É chamar de anemia fosfinforme Então fala sobre os sintomas Da doença Causas da doença Triagem e testes Para fazer a doença Tratamentos para doença Disponíveis Fala sobre perspectivas De tratamentos futuros Falando um vídeo também Um mini vídeo Sobre a doença fosfinforme Portadora de células fosfinforme Grupo de apoio E assim por diante E ele continua Então vou deixar o link Na descrição Para quem tiver interesse Outro link de confiança É o link do CDC Também está traduzida Essa página Qual é a doença fosfinforme O que é Então tem aí Uma explicação E tem também os tipos Abaixo são os tipos Mais comuns Fala aí em maiores detalhes Tem um flyer A respeito Um fográfico Mostrando Sobre os fatos principais Sobre a anemia Fosfinforme Vamos dar uma olhadinha Nesse flyer Cinco fatos Você deve saber Sobre a doença Tem muitas faces A doença A doença afeta Milhões de pessoas Ao redor do mundo E é especialmente comum Entre as pessoas Que vêm De regiões Cujos ancestrais Estão relacionados De alguma forma As regiões Marcadas em vermelho E o Brasil Ali América do Sul Está marcada Em vermelho Então aqui Flyers a respeito O link vai ficar Na descrição Para o site Do CDC Com várias informações Sobre diagnóstico Complicações E assim por diante Uma fonte confiável Vamos dar uma olhadinha Também Existe uma Publicação Flyer Do Ministério da Saúde Agora do Brasil Falando sobre a doença Fosfome E aqui ela fala Vamos aumentar um pouquinho Para ficar mais fácil A gente ler Então doença Fosfome É a doença genética Hereditária Mais predominante No Brasil E no mundo Caracteriza Pelas alterações Dos globos vermelhos Do sangue Mas E continua falando Sobre essa doença Vamos dar uma olhadinha Aqui Porque tem também Uma tabelinha Que mostra para a gente Qual que é a prevalência A proporção de nascidos vivos Com doença E traço fosfome Em alguns dos estados Então doença fosfome Nos estados da Bahia A proporção de nascidos vivos Então dos que nascem vivos Na Bahia Um em cada 650 Tem doença fosfome No Rio de Janeiro Um a cada 1.300 Nascidos vivos Tem doença fosfome Pernambuco, Maranhão Minas Gerais e Goiás Um a cada 1.400 No estado de São Paulo Um a cada 4.000 Nascidos vivos Tem doença fosfome Mato Grosso do Sul Um em cada 5.850 E no Rio Grande do Sul Um a cada 11.000 A gente consegue verificar Aqui nessa publicação Também o papel Da política nacional De atenção Falando principalmente Sobre o SUS A importância De atenção de saúde Tem uma publicação Das diretrizes básicas A linha de cuidado Sobre isso Como é feito o diagnóstico No recém-nascido Envolve aquela triagem Neonatal Teste do pezinho Na unidade de saúde Então é importante Fazer o teste do pezinho E um dos motivos É fazer a triagem Se a pessoa tem ou não Se a criança tem ou não Anemia falciforme Para você saber Desde o nascimento Então principalmente Imagina Se você estiver na Bahia É fundamental Fazer o teste do pezinho Porque um a cada 650 Nascidos vivos Normalmente tem a doença Falciforme Em outras fases de etárias O exame de eletroflorese De hemoglobina A rede cegonha Doença de sangue Gestante parceiro Então doença Falciforme no SUS Medicamentos Hidroxurela Penicina linal Ácido fólico Anogésio Antibiódeo Antiflamatórios Educação permanente Então tem um link Aqui Para uma educação permanente Com curso Palestras Do Ministério da Saúde A respeito da doença E o contato aqui No Ministério da Saúde Sobre a Política Nacional De Atenção Integral As Pessoas com a doença Falciforme Esse Esse Flare aqui Vai ficar também No link na descrição Para quem tiver interesse Esse daqui É a doença Falciforme Diretrizes básicas E linha de cuidado Também é uma publicação De 2015 Do Ministério da Saúde Falando sobre O que é E como tratar A anemia falciforme Então fala Prevalência geográfica Da doença Falciforme Organização do sistema De saúde Diagnóstico E tratamento Então vários itens Que a gente pode ver Falando sobre Rede hospitalar E sobre o SUS Esse link Também vai ficar Na descrição Para essa publicação E a gente tem aqui Uma doença Falciforme Conhecer para cuidar Também falando Sobre o que é Doença falciforme Para quem quiser Aprender sobre esse tema Tanto sendo Dado de saúde Ou mesmo sendo Paciente Então fica aqui Uma publicação Também associada Ao Ministério Da saúde Então eu Acredito que Essa publicação Que a gente viu Então aqui Do The New England Journal of Medicine Essa nova Essa nova série De vídeos Sobre Sobre dobrando Aposta Em um meio De comunicação Médica Acredito que Vai contribuir Para trazer Mais interesse Através De formato De vídeo Para várias doenças Parabéns ao New England Espero que mais pessoas Consigam assistir Lembrando que Esses vídeos Estão disponíveis No Youtube O link Vai ficar Na descrição E sempre Se pode Ativar A legenda Automática Em português É uma informação Bastante qualidade O primeiro Foi sobre Anemia Falciforme Eles vão fazer Sobre diversas Outras doenças Espero que você Tenha gostado Desse vídeo Se gostou Considem se inscrever No canal Um grande abraço E até mais Valeu